Olá pessoal, isso aqui, bom dia pra vocês, esse aqui é o Bodo, conhecemos como Bodo do Chile, então, se você tiver com o filho do atacado, né, e se você tiver com algum problema, você só usar esse aqui, você amassa ele com água, né, num copo e você toma o caldo dele, então isso aqui é bom pro filho, então vem uma planta ornamental, você pode plantar na Nivasa, então ela fica muito bonita também, tá ok? Então tá aí, mais uma planta muito linda, muito bacana e muito maravilhosa, tá? É uma planta bastante conhecida em todo o Brasil, tá? Essa planta aqui, muito bacana, tá ok? Então tá aí, um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo pra vocês.